Ok pessoal, vamos lá então para mais uma aula de química orgânica e hoje vamos falar de reações de eliminação. Uma reação de eliminação nada mais é do que o contrário de uma reação de adição. Você tem a molécula orgânica que vai se combinar com um reagente e esse reagente ele vai extrair partes dessa molécula. Nesse processo de extração, nesse processo de eliminação, você vai formar uma nova molécula orgânica. Nesse caso aqui, para que esses dois cloros sejam eliminados, eu preciso, eu necessito a formação de uma ligação dupla. Então, uma reação de eliminação nada mais é do que uma inversão de uma reação de adição que nós estudamos anteriormente. Bom, quando nós fazemos uma eliminação de átomos ou grupos vizinhos a uma molécula. As reações de eliminação mais comuns, elas consistem na saída de dois átomos de grupos vizinhos, vai estar um do lado do outro, com a formação de uma ligação dupla. Então, eu tenho como exemplo aqui a eliminação de hidrogênio, de um alcano. Então, se eu pego um alcano e eu uso calor, eu uso catalisador, esse alcano transforma-se em um alceno e sai o que ainda desse sistema, sai o gás hidrogênio. Esses dois hidrogênios aqui que serão eliminados. Então, essa reação tem grande importância na indústria petroquímica. Por quê? Porque eu consigo pegar alcanos que estão no petróleo e transformar esses alcanos em alcenos, que vai ter muitos usos em aplicações industriais, medicinais. Então, é uma forma de eu aumentar o rendimento de alcenos na indústria petroquímica. Bom, a outra eliminação que nós temos aqui é a eliminação de halogênios, também chamado de dehalogenação. Então, você usa o zinco, um álcool com um catalisador e dois halogênios, um dialogênio, um dialeto aqui, eles dois serão eliminados para formar um sal de zinco desse aleto. Se for um bromo, vai formar o brometo de zinco. E aqui, para compensar essa saída desses dois bromos, eu tenho que restaurar aqui uma ligação dupla. Então, um dialeto dehalogenado reagindo com zinco forma um alceno e mais o sal desse aleto. Bom, a eliminação de halogênios, que são elementos muito eletronegativos, você deve lembrar disso lá da tabela periódica, né? Ela é facilitada pela ação de um metal, que é algo que é muito eletropositivo. Então, eu uso aqui um metal, que é muito eletropositivo, para facilitar isso aqui, que é a saída disso aqui, que é muito eletronegativo. Na formação do sal, aqui eu terei o ânion e aqui eu terei o cátion. Um outro exemplo também é a eliminação de halogenidretos, né? A eliminação de HCl, HBr e HI, que é chamada de desidrologenação. Então, mesmo um mecanismo, né? Eu só mudo aqui os catalisadores para a reação acontecer. Eu uso só da potássia, que é hidróxido de potássio, e álcool. O mesmo mecanismo, né? Aqui sai o HBr, os átomos vizinhos, para formar o ácido hidromídrico. Nesse caso, um aleto transforma-se em um alqueno. Essa eliminação é obtida por meio de hidróxido de potássio em solução alcoólica, que é perfeitamente lógico. Por quê? Porque nada é melhor que uma base para arrancar um ácido, né? Uma das leis clássicas aí da química. Bom, então, partindo-se do princípio de que aletos de cadeias maiores, então você vai ter uma tendência maior do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. Essa regra é a regra de Saitsev, que é, de certa forma, o inverso da regra de Markovnikov, que nós já estudamos lá nas reações de adição. Então, como exemplo, nós temos aqui esse aleto aqui, é o 2-bromobutano, né? E aí o hidróxido de potássio em solução alcoólica. É da onde que vai sair esse hidrogênio? Esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio aqui ou esse aqui, tá num carbono que tem dois hidrogênios. É um carbono menos hidrogenado. E tem que ser do vizinho, não pode ser desse daqui. Esse aqui não é vizinho, é no mesmo, né? Agora, esse hidrogênio aqui ou esse aqui, mas tem que ser do vizinho, tem que ser esse aqui mesmo, tá? Tá num carbono mais hidrogenado. Então, como a eliminação é o contrário da adição, né? Então, na adição, o hidrogênio é no carbono mais hidrogenado, a regra de Markovnikov. Aqui na eliminação, isso vai acontecer no carbono menos hidrogenado. Tá? Então, a preferência, os vizinhos, é esse aqui, que tem dois hidrogênios, e esse aqui, que tem três hidrogênios. Então, essa reação é predominante, porque ela tá obedecendo a regra de site certo. Beleza? Bom, existe competição quando você faz essa reação, é quando você tem um aleto. E aí, eu tenho uma competição entre a reação acontecer como uma eliminação, ou então a reação acontecer como uma substituição. Então, se eu pego aqui o aleto, né? E aí, eu utilizar hidróxido de potássio em solução alcoólica, se eu utilizar esses reagentes aqui, eu vou ter a preferência pra ser uma eliminação, que é um alceno e formar o HX, a desidrologenação. Agora, se eu utilizar hidróxido de potássio aquoso diluído, mais fraco, ele não vai ter a força pra tirar aquela molécula dali, né? Ou hidróxido de prata, aí você vai ter uma formação de um álcool, ou seja, a preferência, se você utilizar esses reagentes aqui, a preferência vai ser uma reação de subscrição, né? Se você utilizar esses reagentes aqui, a preferência vai ser acontecer uma reação de eliminação. Bom, também temos que levar em consideração que pra aletos alifáticos, aletos de cadeia aberta, a gente vai verificar o seguinte, se o aleto for um aleto terciário, eu tenho predomínio de eliminação. E se o aleto for um aleto primário, eu tenho predomínio de substituição. também temos a desidratação, que nada mais é do que uma eliminação de água. Quando você tem as condições ideais, por exemplo, um álcool a 170 graus, muita energia, aí você coloca mais uma coisa que vai dar mais energia ainda, né? Que é o ácido sulfúrico, uma substância extremamente oxidante e sabiamente também desidratante. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vizinho à hidroxila desse álcool vai sair também junto com ele pra formar água e, além de sair a água, além de ter a desidratação, você vai ter também uma formação de um alceno. Então, álcoois desidratados, eles formam alcenos. Também a mesma coisa, né? Quando você tem álcoois de cadeias maiores, também você vai obedecer a regra de side-sev, né? Como você vê, por exemplo, aqui, ó. Quais são os hidrogênios vizinhos a hidroxila? Tem dois hidrogênios aqui de um carbono com dois hidrogênios e tem esses hidrogênios aqui vizinhos, é, que tem um carbono de três hidrogênios. Como a eliminação é o contrário da adição, a regra de você vai ter a reação predominante. Vai produzir um alceno mais ramificado, digamos assim, porque vai sair aqui do carbono menos hidrogenado. E aqui, esse carbono mais hidrogenado, você vai produzir uma reação mínima. Acontece, acontece, tá? Na verdade, não é produzir o carbono mais, o alceno mais ramificado. É um alceno em que o hidrogênio saiu do carbono menos hidrogenado, tá? Questão de ramificação, aí seria uma outra história. Na desidratação de álcoois, é interessante a gente notar ainda que nós temos duas possibilidades. Nós temos a desidratação intramolecular e temos também a desidratação intermolecular. Nesses dois casos aqui, acontece o seguinte, é a temperatura, na verdade. Se você utiliza o ácido sulfúrico a 170 graus, você faz uma desidratação intramolecular. É dentro da mesma molécula. Daí você forma o alceno. Agora, se você utiliza, né, nessa temperatura aqui, uma quantidade maior de mais moléculas, aí você faz uma desidratação intermolecular. Ou seja, é entre moléculas. Então, vai sair a hidroxida de um deles e o hidrogênio do outro deles. E aí sai a água daqui, sobra esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui. Se eu juntar, se eu juntar isso aqui, sobrou, com esse outro pedaço aqui, né, que eu vou ter isso aqui junto, eu vou ter uma molécula de éter. Então, desidratação intramolecular de álcoois, transforma-se em alceno. E desidratação intermolecular de álcoois, nós obtemos éteres, ok? A última reação é mais comum para álcoois primários e álcoois secundários e principalmente terciários, eles têm uma tendência a fazer a desidratação intramolecular, o que vai dar aos senos como resultado. Bom, e desidratação de ácidos carboxílicos? Bom, nesse caso, nós vamos formar o tal do anidrido acético, tá? Do anidrido do ácido, né? Se for de ácido acético, anidrido acético. Se for de ácido propiônico, anidrido propiônico e assim por diante. Então, aqui nós temos aqui as duas moléculas de ácido, né? Então, é uma desidratação intermolecular, porque ela vai acontecer entre duas moléculas. Então, sai a hidroxila de um deles e o hidrogênio de outro deles e aí sai a molécula de água e o que sobrou? Essa parte que sobrou e essa outra parte que sobrou, elas vão se ligar, esses dois hidrogênios aqui, para formar o anidrido. Isso aqui é um anidrido. O que é anidrido? Anidrido é algo seco, algo que você retirou a água, tá? Então, aqui eu tenho um anidrido formado pela desidratação de um ácido carboxílico. Apenas o ácido fórmico que não dá anidrido, tá? Por questão de quantidade de carbonos, né? Quando você faz essa reação, a gente precisa do P2O5, pentóxido de fósforo e aquecimento. E aí, nesse caso, você produz monóxido de carbono e água. O restante, tudo vai dar o seu respectivo anidrido. Então, você usa o ácido sucínico. O ácido sucínico, nesse caso, eu não preciso de duas moléculas. Aqui eu tenho que ter duas moléculas para ter duas carboxílicas. Mas como esse ácido é um ácido de carboxílico, né? O ácido sucínico, você tem duas carboxílicas, o que que acontece? A desidratação, ela vai ser intermolecular, vai ser dentro, intramolecular, vai ser dentro da própria molécula. Ok? Então, nesse caso aqui, a própria molécula de ácido sucínico, uma molécula só já vai dar como resultado o anidrido sucínico e mais eliminação de água. E isso aqui, né? Vai depender da estabilidade de anéis que a gente estudou nas reações de adição na aula anterior. Bom, e a desidratação de sal de amônio, de ácido carboxílico? Você vai ter aqui o sal de amônio, o mesmo catalisador. E aí, se você fizer apenas uma vez, você vai ter uma amida. Grupo amida, né? C dupla O, NH2. Agora, se você continua o processo, isso se transforma em nitrila. Aqui vai sair a eliminação do NH2, né? Lembrando que a desidratação e a hidratação são reações inversas. Então, mostramos na página anterior dois caminhos, no sal de interno, na verdade, que podem ser consideradas propriedades químicas ou métodos de preparação do sal de amônio, das aminas e das nitridas. É só fazer a reação inversa, né? E aqui nós temos uma ordem de desidratação crescente, de sal de amônio para amida e para nitrila. E se você pegar uma nitrila e hidratar, ela vira uma amida. E se você hidratar uma amida, ela vai virar um sal de amônio. Bom, e também, para finalizar, nós temos as eliminações múltiplas. São reações que podem ocorrer duas vezes na mesma molécula. E aí nós vamos ter a formação de uma ligação tripla, ou de duas ligações duplas. Ou seja, de um alquino ou de um alcadieno. Então, por exemplo, um dialeto aqui, né? Uma molécula com dois halogênios. Se você faz o uso da potássia em meio alcoólico, você pode tirar essas duas moléculas aqui, esses dois grupos aqui vizinhos, né? E aí você vai formar um alquino para restaurar a estabilidade aqui, porque tem que ter uma ligação tripla. Vai eliminar dois moléculas de ácidos bronídricos. E isso acaba fazendo o que? Acaba fazendo com que você pode extrapolar isso para qualquer outra eliminação que você tenha moléculas dessa forma. Em vez de você ter dois grupos possíveis de eliminação, você vai ter quatro possíveis para eliminação. Outro exemplo aqui. Mesma coisa, né? Está pulando aqui, é um tetraleto. Então, eu posso eliminar aqui a quantidade de zinco suficiente, né? Álcool como meu catalisador. Então, você vai eliminar aqui duas moléculas de cloreto de zinco para formar o alquino correspondente. Mesma coisa aqui, ó. Uma desidratação é intermolecular. Intramolecular, dentro da própria molécula. De álcool, né? Você vai ter aqui as duas hidrocilas e os seus respectivos hidrogênios vizinhos para formar aqui um dieno, né? Um alquadieno e eliminar, desdratar duas moléculas de água. Isso vai acontecer também, né? Na indústria. Com calor e catalisadores, né? Você pode aquecer isso aqui e fazer uma desidrogenação. Vou retirar hidrogênios daqui para formar o dieno respectivo. Bom, agora sim, para realmente terminarmos esse capítulo, nós teremos a eliminação de átomos ou grupos afastados. Pronto, agora a gente falou apenas de eliminação de átomos de grupo vizinho, mas se eu estiver afastado, é possível também que isso aconteça. Só que daí nós teremos a formação de um composto cíclico. Então, quando eu quero produzir uma molécula cíclica, essa é uma forma de fazer. Bom, então eu tenho aqui, nas pontas, né? Dois alquadienos aqui, desse um, dois, três, quatro, cinco. Então, é um cíclico de bromo pentano. Bom, zinco na quantidade correta, meio alcoólico, a reação é que vai acontecer. Sai os dois daqui, o anel vai se fechar aqui onde eles saíram, para formar o cíclico pentano e eliminar a molécula, uma molécula, na verdade, de brometo de zinco. Nesse caso, é mais fácil também a formação de anéis com cinco ou seis átomos de carbono, que são os mais estáveis, de acordo com as tensões de bairro, já estudadas anteriormente. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima.